Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E meu, muita gente tá me pedindo a série do Saroto, eu vou fazer ela, vou fazer ela, podem ficar tranquilos Mas meu, eu tenho que saber se você realmente quer, eu sei que esse mundo a gente já pediu que realmente quer a série Mas eu quero saber através dos likes, galerinha, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, eu faço uma série do Saroto logo, em breve Porque tem que fazer mapa, fazer roteiro, fazer tudo que vai acontecer na série, tá ligado? Antes da série ser feita, tem tipo, tudo um roteiro, tá ligado, galera, pra ser feito Então se você quer, mano, deixa o like que eu vou começar a trabalhar nessa ideia, mano Mas tem que bater 15 mil likes nesse vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, manda pro seu amigo, pra sua amiga Se quer dar um, manda pra dois amigos, mano, a gente consegue bater essa meta muito rápido Então mandem eles se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, com o frito, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus Cachorrinho, acorda! Acorda, cachorrinho! Você para de me chamar assim, Madra! Ó, peguei uma comidinha pra você, cachorrinho Eu não vou comer isso, Madra Come agora Não vai! Que droga! Eu odeio o seu olho, Madra Mas qualquer coisa, eu odeio esse seu olho, esse seu sharingan Você tem que ficar bem fortinha pra fazer as coisas que eu vou mandar você fazer, ok? Eu não vou fazer nada que você queira! Vai fazer sim! Você não encosta essa mão nojenta em mim Por que que não pega em você os meus ataques? Lógico que não pega Você está sendo controlada por mim Mas pare de destruir tudo! Pare! Eu odeio você, Madra O seu chakra me dá nojo, sabia? Não pode mostrar isso aqui Senão algum ninja vai saber que eu estou indo pra vila Por que você, sendo ninguém que é, pode saber que eu estou indo pra vila? Porque eu quero dar um ataque surpresa daquele idiota Ah, então você não é homem suficiente de atacar cara a cara? Você tem que atacar, tipo, um ataque surpresa? Não, é pra mostrar pra ele sofrer muito Tipo, quando ele for me atacar, eu vou atacar ele de frente Só que quando ele vier me atacar de frente, ele vai estar tudo destruído, o que ele gosta Por que você tem tanto ódio desse Hashirama? O que ele fez de tão importante pra você? Ele era meu melhor amigo e não ficou do meu lado! Hum, então esse é o seu ponto fraco, Madra Esse é o seu ponto fraco, então Cala a boca, besta! Fica quieta! Fica quieta, besta! Então o seu melhor amigo te traiu Besta! Você controla meu corpo, não a minha boca, Madra Vem, besta, vem! Então o seu melhor amigo te traiu Ninguém ficou do seu lado, Madra Ai, que engraçado Vai costurar sua boca, sabia? Se você não parar com isso Ai, Madra, Madra Ai, que engraçado isso Então todo esse plano que você tá fazendo comigo É pra derrotar uma pessoa que te traiu O seu melhor amiguinho O que vocês faziam junto? Vocês jogavam o quê? Jogavam futebol junto? O que vocês faziam? Não me irrite, Kurama Não me irrite Por que eu não posso te irritar? Ah, você está aqui, Kurama Vem, Kurama Onde você tá me levando? Eu tô te levando a um lugar aqui Eu quero descobrir Longe daquele lugar lá Mais afastado aqui Onde não tem ninguém Por que? Aonde você tá me levando? Kurama Muito bem Fique parada Vai logo Trauma de Hashirama Agora eu vou sentindo seu poder E mostra seu poder verdadeiro pra mim Vai Não, não, Madra Não faça isso Eu não posso mostrar meu poder Então, Kurama Mostre seu verdadeiro poder pra mim Vai Não, não, Madra Não posso entrar no meu tamanho original Você não vai me obrigar Kurama Kurama, mostra seu poder verdadeiro pra mim Você não fez isso comigo, Madra Você não fez eu ficar do meu tamanho original Ai, Kurama Você sempre fazendo birra Mas finalmente Eu descobri que você é muito forte mesmo, Kurama E agora você pode realizar meu plano de vingança Só por causa do seu amiguinho? Só porque ele não quis ficar com você? Deixa eu subir agora em cima de você Que... Que... Sai de mim, Madra Vai ser muito bom aqui agora Sai de cima de mim, Madra Lógico que não, Kurama Por que você quer tanto saber meu verdadeiro poder? Por quê? Pois agora eu vou conseguir fazer uma nova técnica ainda Qual técnica, seu asqueroso? Eu vou poder fundir O poder do meu Susanoo Mais forte com você, Kurama Não Você não vai fazer eu me juntar com aquele cara de novo, né? Lógico que vou Isso não vai dar certo, Madra Vai sim Olhe para meus olhos Aqui Olhe para meus olhos, Kurama Estou olhando, seu cretino Você vai esmagar todos os que eu odeio, ok? Madra, eu ainda te mato Juro, vai me matar Você não vai me matar Porque eu não deixo você me matar Você é meu cachorrinho Só falta colocar uma coleira em você Ai, Madra Um dia Um dia eu ainda vou estraçar a todos os seus ossos Enquanto isso eu posso subir em você Aqui, ó Subir aqui, aqui, aqui Aí Mas se você acha que vai dar certo Esse modo Kurama Esse Meu estado novo Com essa Merda desse Suzano Olha só Estou dentro até do seu pelo da cabeça Nossa, você tem que raspar um pouquinho aqui Para de mexer o saco, Madra Testa nova Esse seu Modo Suzano logo Eu vou testar Tira esse cara do meu lado, Madra Por que não está dando para ir certo? É muito chakra Eu acho que não tem que treinar ainda mais Para ficar desse tamanho Parece que alguém não vai conseguir destruir Seu melhor amigo Parece que alguém não vai conseguir destruir Seu melhor amigo Madra 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 Para Para Sua besta Para Você não está conseguindo então juntar eu com esse cara de novo? Sua besta Tenta Madra Tenta mais Parece que alguém não vai conseguir destruir o melhorzinho amigo O melhor amiguinho Eu vou destruir sim Vou destruir Mas parece que você não está conseguindo né? Eu vou treinar mais Kurama Não me irrite Por que você está irritado agora, Madra? Só porque eu sou melhor amigo Você vai te derrotar Só porque você não consegue me juntar com esse cara de novo Não tem tanto chakra Você sabe né Kurama Que eu vou destruir você né? Me destruir você Depois de que tudo acabar eu vou destruir você né? Você não consegue nem me juntar com esse cara Você vai me destruir? Kurama Você está me irritando Kurama Não me irrite Não irrite Madra Kurama Ai meu Deus Madra Você é um ser muito engraçado Ah Eu sou engraçado então? Sim Eu sou engraçado Você não consegue nem fazer o seu plano de destruir seu amigo Vamos Vai diminui o seu chakra de novo Vai Ai Esse tamanho aqui é bem melhor Ai meu Deus Eu tentava mais ficar Então você não conseguiu me juntar com aquela só A sua berração Tá perdendo a cabeça Madra Tá perdendo a cabeça Madra Sabe quando você perde a cabeça Eu consigo fazer o que eu quero né? Você para Para com isso Seria tão legal se você perdesse a cabeça no meio da luta contra o Hashirama E eu ajudasse o Hashirama Eu vou te destruir Ah Cachorrinho Come Vai Madra Você está com a cabeça quente Você não consegue me controlar dessa forma Com a cabeça quente Você não consegue me controlar Bola de fogo Ai Madra Você é tão insignificante Quando você está com a cabeça fervendo Sabe Não consegue nem me controlar com esses seus olhos Cala a boca Cala a boca Ai Então é só eu te irritar Cala a boca Eu sou a desgraçada Vou colocar tampões de ouvidos em mim Madra Você tem um fã clube pro Hashirama? Você é tão fã dele? Que você é uma desgraçada Madra Você Ai Seria tão legal se o Hashirama conseguisse me controlar E eu ajudasse a quebrar todos os seus ossos Madra Kurama Vem comigo Vem Você esqueceu que você não manda em mim com essa cabeça cheia? Kurama Kurama Vem logo Você não manda em mim com a cabeça cheia Olha pros meus olhos Kurama Olha Ai você pode me controlar Mas eu tenho certeza que Na hora da batalha você vai perder a cabeça E eu vou dominar tudo o meu controle E ai eu vou te derrotar Madra Eu vou ajudar o Hashirama Não escuta nada Não estou escutando nada Ai esse cara me grita tanto Ai tá Acho que ele tá indo pra vila de uma vez por todas Ai que droga